O caro primo da Virgem, que é a igreja desde toda a parte da oração das vésperas, resumindo de modo maravilhoso as províncias do arquivo de planeta. Maria prometa em si o cumprimento da história da salvação. A sua província foi permitida pela infinita igreja de Deus. E assim me aceitou como um grande esforço. Este é o peito da igreja, que todos os dias recebeu a igreja. A respeito de sua pobreza, em nome de Deus. Amém. 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 Amém.